Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um cartão de EVA para o dia dos pais Se vocês querem aprender, vem comigo Bem gente, pra começar eu peguei uma folha de papel de foto, cortei ela ao meio, ela ficou assim ó Aí dobrei ela, mas vocês podem utilizar folha de papel fiso também que dá super certo, tá? Aí gente, eu vou começar a colar uns pedacinhos de EVA aqui e vocês vão ver como vai ficar lindo esse cartão O molde todo eu vou deixar lá na descrição do vídeo no meu blog, tá bom? Explicando pra vocês direitinho Então é só vocês fazerem igualzinho que eu tô fazendo aqui no vídeo, aí na sua casa Tchau 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 Então gente, olha que lindo esse cartão que ficou Olha só gente, ficou muito lindo, né? Olha aqui a parte de dentro, como que ficou Aí você só escreveu alguma coisa aqui pro seu pai E ficou desse jeitinho Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau E feliz dia dos pais para todos os papais Beijos Tchau Tchau